E o maltinha daqui fala Diogo 99 e eu estou aqui para vos mostrar aqui um feed checkboy que eu comprei hoje no chinês, é bem top, portanto eu recomendo muito o EpiCatty, eu comprei um para mim e outro para o EpiCatty, o EpiCatty já me pagou, ok, e eu só tipo comecei mesmo a gravar, só mesmo, ah bom, só mesmo para vos dizer, vocês quando têm testes, vocês também podem tipo fazer um pouco, né, para tirar o stress, é peixe que isto serve, e eu odeio quando eu vir assim, porque isto assim é bem difícil de fazer, oh, oh, isto aqui, poças, mas vá, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e olhem a minha nova TV, então, tchauzinho!